Quanto você precisa esperar para encaixotar suas coisas, ligar para o caminhão de mudanças e mudar? Na MRV você não precisa esperar nada, porque aqui no Espazio Campo de Orleans você vai realizar o seu sonho imediatamente. Aqui está tudo pronto te esperando, é comprar e mudar rapidinho. Vem comigo se encantar com esse incrível condomínio fechado, vem? Começando pelas áreas de lazer, veja que charme esse espaço gourmet para você preparar suas melhores receitas e convidar a turma. Playground para os seus filhos, salão de festas e até redário e solarium para relaxar e mandar as preocupações para longe. Não é uma graça? Quem tem MRV, gente, tem mais qualidade de vida. Vamos lá dentro então conhecer o seu AP? A sala é no formato ideal para você montar os ambientes no seu estilo. A cozinha americana acrescenta um charme a mais ao conjunto. Os dois dormitórios são bem aconchegantes e arejados. E você tem a opção de dois dormitórios com suíte também. Não é gostoso morar num lugar assim? Não foi à toa que a MRV escolheu o bairro Parque Industrial para te dar esse conforto. Aqui você encontra toda a infraestrutura para facilitar o dia a dia de sua família. Está perto da COPE e tem acesso fácil à rodovia Presidente Dutra e ao Shopping Vale Sul. Precisa dizer mais? Claro que não, né? Então não perde mais tempo não. Procure logo o plantão da MRV e garanta já o seu AP aqui enquanto é tempo, pois restam poucas unidades. Combinado? 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 Combinado?